Joker.org é um site inglês que conseguiu simplificar ainda mais a vida de quem assiste a filmes e séries baixando-os na internet, irregularmente, que isso fique bem claro. O serviço lembra o controverso Popcorn Time, mas consegue ser ainda mais simples porque não existe que o usuário instale nenhum programa no seu computador e nem tenha que baixar os arquivos de Torrent. Assim como Popcorn Time, o Joker é capaz de criar streaming de filmes e séries. Mas como o serviço é online, tudo o que o usuário precisa fazer é simplesmente colar o link do Torrent ou o link magnético do arquivo na barra principal do site. O usuário irá encontrar esses links clicando com o botão direito sobre os botões de download do portal onde consegue os arquivos. Na janela que abrir, basta selecionar a opção Copiar endereço do link. Com o link copiado, o usuário precisa apenas colar esse endereço na barra do Joker e pronto. O filme vai começar a ser reproduzido. É preciso que o Torrent permita o download direto do arquivo de vídeo do filme. Ou seja, torrentes de arquivos em pastas, com capas de filme, trilhas de áudio e outras coisas adicionais não serão reconhecidos pelo Joker. Assim como o Popcorn Time, o Joker possui ferramentas para o usuário controlar e adicionar legendas. Se o Torrent já possuir legendas embutidas no formato SRT, o site é capaz de oferecê-las automaticamente. Caso contrário, o usuário poderá baixar a legenda na internet e fazer o upload dela no site sem nenhuma dificuldade. O serviço funciona muito bem para reproduzir filmes em alta resolução, mas o desempenho do streaming irá depender da velocidade de conexão do usuário, da resolução do arquivo de vídeo e da quantidade de fontes do Torrent escolhido. Não, 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 não.